Música Fala galera, beleza? Então conto com vocês, é o Fantástico Play para mais um vídeo Galera, salve, salve pra vocês Então galera, vim fazer o agradecimento 310 inscritos, mano O bagulho é doido mesmo, mano Próxima meta é 400, mano Mas eu não tô pensando em um monte não Não tô de golo não, mano Então galera, o que eu faço aqui, é o agradecimento Obrigado, que eu sei que eles têm 10 vídeos Todos os que fizemos, caralho de 10 E o canal que começou junto comigo Mas só quem me mandou 675 Só penso neles Eu não gosto nem de divulgar ninguém Então não vou nem comentar aqui Falando da Direito Autorado Então galera, já vem um comentário aqui Com o hashtag 400 E inscritos, você vai se relacionar Com o comentário Então galera, o canal também que traz um lugar aqui ó O MSB de frente, ele tá parado Mas ele tem um comportamento Ele tem um demais sobra Ele trabalha com o pai dele Mas ele tem um tempo demais sobra Com o comportamento Ele não gosta, mas o canal do MSB de frente Ele queria parar, mas o pessoal não parou Faz um vídeo diferente Eu sei que você vai crescer, ó É isso que eu falei pra ele Não mano, é isso aí Eu vou acudir doido mesmo É, porque como você gostou de fazer as ideias? Pô, passando de live Pô, no whatsapp Pô, postar Pô, postar Pô, postar Pô, posto Pô, posto Pô, posto Pô, posto Então a meta Agora é 400 E galera, lembra Lembrando que eu vou dar pra fazer O pronodrama diário Da, semanal De vídeos Pô, posto Pô, posto Pô, posto Pô, posto Pô, posto Vai ter vídeos É Os seus dias sérios Então vai ser isso aí É O próximo O próximo Pé É o nosso canal É o que faz Serem inscrito, né Fortemente Galera E lembrando Que você é muito triste Que você tem Cara Quem se inscreveu no seu canal Falou que você é isso e isso Mas ele não se inscreve no seu canal No próximo vídeo Que você postar Isso é muito bem Você se inscreve no meu canal Ficara E você tem que se inscrever Se inscreve Porque você Tipo É Exemplo Se inscreve Não pra que A toa Só pra ele Trava Se inscreva Assim Não Se inscreve no canal Do cara Pra seguir Isso aí Mesmo que você Não vai Com a cara Do cara Do cara Fica lá Dá o like Compartilhe Do cara Do cara Também Que você Tá Vindo Do canal Entendeu É Isso aí Espírito Fantástico Não Espírito Fantástico 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 É melhor Você Não Ter Um Inscrito Porque Você Tem Um Inscrito Contrado Então Galera Esse foi O Vídeo Espero Que você Tenha Gostado Já Deixe O like Compartilhe Com seus Colégios Se você Gostou Se você Gostou Então O objetivo Do canal É Fazer Vocês Ir Fazer As Pessoas Achar Engraçado Então Galera É Isso aí Esse Foi O Vídeo Espero Que você Tenha Gostar Valeu Falou Tchau Tchau Tchau